Olá pessoal, meu nome é Edson Sou do Rio de Janeiro Capital e falo diretamente aqui da Ed Caverna se você está chegando agora assista meus outros vídeos tem bastante coisa interessante o primeiro vídeo da série sobre componentes eletrônicos e eu trago aqui pra vocês hoje um regulador de tensão de quatro pinos a gente está acostumado aí com os reguladores de três pinos reguladores lineares então o legal desse daqui é o seguinte você tem o pino de entrada de tensão o pino de saída o pino terra e um pino de controle esse pino de controle ele liga e desliga o pino de saída ok você colocando o negativo aqui no pino de controle você desabilita a saída dele então ele deixa de entregar tensão para o circuito em que ele estiver ligado tá pra você permitir que haja tensão no pino de saída você tem que desaterrar deixar ele livre sem ligação nenhuma ou conectar na tensão de entrada tá conectando ele na tensão de entrada ou deixando livre ele fornece a tensão de saída ok então esses reguladores que eu consegui aqui eles são de um vídeo aí que eu fiz sobre sucata eletrônica é o vídeo 27 tá a hashtag 27 é onde eu desmontei alguns aparelhos de dvd's e em um deles tinha esses reguladores todos aqui eram cinco reguladores de 3,3 volts um de 5 volts dois de 8 volts e dois de 12 volts ok então aqui é uma eu já eu fiz aqui ó uma montagenzinha aqui com um de 3,3 tá vocês podem ver que tá aqui ó 3,270 né quase 3,3 volts se eu fio amarelo aqui tá ligado aqui no pino de controle dele tá que é o pino 4 dele tá eu vou aterrar aqui e vocês vão ver que a tensão caiu ok ele não tá fornecendo tensão na saída ok agora eu vou soltar vou liberar o pino novamente aí a gente tem a tensão de saída é muito interessante isso e o legal também é que você pode fazer da seguinte forma você pode pôr você pode ligar o pino de controle ao pino de saída de tensão certo vou ligar aqui ó esse fio vermelho tá ligado no pino 2 que é a saída regulada de tensão ok então vamos supor que lá no seu circuito haja um curto circuito na saída do regulador de tensão o que que vai acontecer vai acontecer isso aqui ó eu vou fechar um curto na saída do regulador e ele deixa de entregar os 3,3 volts perfeito se eu soltar aqui ó desfazer o curto ele continua sem entregar a tensão de saída o que que eu preciso de fazer eu preciso desligar o pino de controle e ele volta a entregar a tensão regulada não é bacana? então o que que você pode fazer aqui você pode controlar a tensão de saída através de um microcontrolador ou algum outro circuito com componentes discretos é pra fazer o controle disso daí ok eu achei muito interessante esse circuito integrado aqui né e então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar aí pra vocês tá vamos trocar aqui ó eu vou botar aqui agora onde 5 volts vamos ligar a fonte e nós temos aí os 5 volts ok então vamos aterrar aqui o pino de controle ó lá a tensão cai a 0 volts ok legal né bom a mesma coisa acontece com o de 8 volts que eu tenho aqui e o de 12 volts tá acho que não existe a necessidade de ligá-los aqui pra testar ou seja o funcionamento é idêntico a todos eles ok então ele pode vir com as letras KA no início ou KIA tá e é seguido aí tem o o os números 7 e 8 fica então KA 7 e 8 R e a tensão de saída no caso aqui o de 3,3 fica assim KA 7 e 8 R 33 tá se for o outro fabricante fica KIA 278 R 33 ok mas é a mesma coisa só é um fabricante diferente ok aqui o de 8 volts fica KA 78 R 08 o de 12 volts eu tenho aqui dos dois fabricantes fica KIA 78 R 12 e o do outro fabricante KA 78 R 12 tá eu tenho aqui eu baixei o datasheet deles vou mostrar pra vocês todos eles são pra 1 ampere de saída igual os famosos 7805 7812 né e assim por diante tá então vamos mostrar aqui mais detalhes então a gente vê aqui ó o pino de entrada VIN o pino de controle e o GND tá então ele dentro dele ele tem um circuitinho aqui de controle ó ok tá tem um circuito aqui de limitação de corrente ok se ele identificar que tá acima de 1 ampere ele vai diminuir ele vai ele vai aterrar aqui a base desse transistor e vai ele vai deixar de conduzir fazendo com que o transistor de saída aqui não conduza ok acima de 1 ampere é ele também tem uma proteção térmica né é muito legal isso daí tá vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui pra baixo aqui ó ele tem o SMD que são 5 pinos tá mas o pino 4 nesse caso aqui não é utilizado e fica o pino de controle no pino 5 tá esse daqui é o que nós temos aqui né o de 4 pinos então você vê lá ó pino 1 VIN pino 2 VOUT VOUT que é o pino de saída de tensão pino 3 GNT GND o pino 4 é o pino de controle ok então aqui nós temos aqui uma tabela esses que estão com esses quadradinhos azuis aqui são os SMDs tá e os que não estão são os componentes convencionais PTH né então nós temos aqui ó reguladores de 2 a partir de 2,5 volts até 15 volts por 1 ampere com encapsulamento TO 220 ok vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para mostrar para vocês a tensão máxima de entrada é 35 volts ok pessoal um esqueminha aí de teste para o CI né mais outro aqui isso aí aqui ele mostra aqui ó uma porta que pode ser CMOS ou TTL tá ele diz aqui ó é high ou open quer dizer é alto nível alto ou aberto liga a saída em nível baixo que é 0 volts ele desliga a saída ok como eu já expliquei aqui para vocês perfeito bom então é isso aí pessoal um componente aí muito interessante né que abre um leque maior aí de projetos em relação a a fontes é regulação interna para o seu circuito você desenvolver aí eu achei muito bacana e tá aí mostrei aí para vocês ok obrigado por assistir esse vídeo forte abraço a todos fiquem na paz até o próximo tchau tchau